Olá gente, tudo bem? Meu nome é Maria Gabriela. Olha essas criativas rosas, não são lindas? Assim como esse mês, que é mega especial. Estamos no outubro rosa. Todas as mulheres devem comprar criativa rosa. Criativa maravilhosa. Criativa. Tá, pô. Criativa bolo. Criativa pão. Criativa tudo. É criativa. Muito boa. Número 1, a criativa chegou, gente. Gente, negócio do pão. Da vasilha do pão. É criativa, gente. É um espetáculo maravilhosa. A vasilha do bolo. Número 1. E depois mesa do bolo. Eu estou muito boa. Eu vou falar. Eu vou falar. Eu vou falar. Eu vou falar. Tchau, tchau